Turminha, não se esqueçam de deixar o seu like, comentar e compartilhar o vídeo. É isso, bom vídeo pra vocês! Ei, Uraraka, eu comprei um sorvete pra gente. Qual que você quer? Temos o de morango e temos o de limão. Qual que você prefere? Eu escolho o Deko. Ah, ah, u, 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 Uraraka! Ah, não, espera um pouco. O que eu quis dizer é que eu gosto do que está na direita, no lado da direita. Sim, eu gosto do que está na direita. O que está na direita, por favor. Limão, tá, tá bom, tá, limão. É, é, limão. Hum, que estranho. O livro está dizendo que é preciso um sacrifício vivo, mas... Por que será que não está acontecendo nada? Será que eu exagerei no número de velas? Ah, lá vai. Eu aqui, deitado. Sem a mínima ideia do que minha namorada linda está a fazer. Não vou mentir que ela fica falando de ritual dá um pouco de medo, mas... Vamos confiar, né? Pessoal, você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e comenta sorvetinho. E eu queria fazer um vídeo especial. Passem nos outros vídeos que o YouTube não está divulgando e eu preciso muito do apoio de vocês agora. Então, muito obrigado.